A inspiração do poeta pra compor tem que vir da alma com a estrutura arquitetada como se fosse uma casa Tem que ter fundação bem firme para não vir abaixo, pra não haver perdas de anos de trabalho E esses são fundamentos básicos, sem seguido, passo a passo, resultado positivo é inevitável Ser autêntico e verdadeiro é primordial, humildade nem falo, comentar é devanal Muitos até dizem que o nosso som não tem estrutura só por ter vindo da rua A qualidade musical é quase nula e falam que de música não entendemos Só por não termos frequentado uma escolinha, então vai vendo Mas aprendemos com a cara e com a coragem Fazer o nosso som com a força da vontade É isso que nos move e faz a diferença, pois não fazemos um produto só pra expor na partilheira Vem da alma, vem do gosto e do amor pelo que fazemos Vem da necessidade de sermos poetas verdadeiros Aqui a cada verso expressa um mundo de sentimento Com o poder de transmitir alegria e sofrimento Relatando os bons e os maus momentos Expelindo tudo aquilo que nos corre por dentro Apesar da nossa classe não ser diplomada Nos consideramos os músicos autodidatas No dó, rem, fa, sola, se procuro achar meu tom Para não desafinar e nem sair da marcação Vou seguindo no compasso marcado 4x4 Costurando as oitavas, vou criando minhas levadas E o som é musical e provo pra quem duvidou Tem harmonia, melodia indiferente de quem tocou Tem que ter o seu valor, respeitou, se ligou Pois somos os novos músicos populares brasileiros E vou parar nem dar o nosso som O som do bom, que bom, se ligar no som Sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som E comparar nem dar o nosso som Som do bom, que bom, se ligar no som Sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som Esse é o som que os malucos aprovaram Que elite apavoraram Que a burguesia dançaram Que os comédia que tiraram Hoje tá valorizado Na pista agitando, rebolando um bucado Nunca tenho nada contra, muito menos a favor Mas eu peço por favor, o respeito e o valor Quando escutarem o som, lembre-se bem de onde vem Tudo teve um início que foi criado por alguém Lembre da sua história, do seu passado, das suas origens Garimbi a história indo direto nas matrizes Irão perceber que aqui nada foi criado por acaso O som nasceu pra nos divertir e ser a voz de quem tava calado E essa é a nossa cultura, se não atura, procure a sua Não vem ficar tirando, subjugando a nossa música Esse é o tom da rua, na cara dura que fazemos Essa é a nossa cultura que aprendemos, Deus de berço Comparar, nem dar o nosso som Som do bom que bom Sem ligar no som Sem desafinar, sair da marcação Aqui é Ritmo e Poesia Liga firme, esse é o som Comparar, nem dar o nosso som Som do bom que bom Sem ligar no som Sem desafinar, sair da marcação Aqui é Ritmo e Poesia Liga firme, esse é o som Rap nacional é nossa cara, rap nacional é nossa vida Rap nacional pra quem chapa, rap nacional pra quem liga firma Rap nacional é nossa cara, rap nacional é nossa vida Rap nacional pra quem chapa, rap nacional pra quem liga firma Não parar nem dar o nosso som, som do bom que bom Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firma, esse é o sonho Não parar nem dar o nosso som, som do bom que bom Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firma, esse é o sonho Não parar nem dar o nosso som, som do bom que bom Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som E comparar, neidar, o nosso som, som do bom, que bom Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som O que é ritmo e poesia?